Música 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 Amba Revolucion! Um abraço para a Abra! Vamos lá de tribunas! Vamos lá de tribunas! Beijo! Beijo! Viva a presença! A gente pode cantar, pode cantar! Pode cantar também as minhas minhas! Gostei da presença! A Abra! Apresentando a Capcom, a éita de a Echicera, que é a presença! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A Abra! A Abra! A Abra! E aí Ele vem e vira na regra da universidade Masoneneas, mas grande é mais de Padre do Melhor Representando a Próspera Candelarie de Maricela Você é um cachorrido E um cachorrido E um cachorrido Um cachorrido É um cachorrido É um cachorrido É um cachorrido É um cachorrido o que as onílas está saindo estruzaba no mezzo o le danapa estruzaba no mezzo o le danapa bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo-se em 2018 13 anos de fiesta 13 anos de presidente 15 anos que eu sinto de mudança sobre o recorso de chão atual levando a liga e a la fiesta o brinco, o sabor o canismo por se quinto A absoluta recorda sua beleza E agora, e agora Isso sim E agora, e agora, e agora 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 E agora